Seja bem-vindo ao Conhecendo a Tradição. Isso, eu que agradeço por estar na presença do senhor, por nós conversar e tentar se entender. Ok, eu gostaria que o senhor se apresentasse, me falasse o lugar onde eu sou mora, de quanto tempo de carreira. Eu me apresento com o meu nome sobre, que nem o apelido, Antônio Mentira, nome é artístico, né? Peguei esse apelido aí, porque eu contava muita história, tipo humorista, contava muita história desde o tempo do meu pai, e até que um dia a criançada de escola chamaram a professora, que a gente vai trazer o Antônio Mentira, contava essas histórias para nós aí, e daí deu muita graça, muita risada, muita fala, e continuou aquele nome, sabe? Daí quando eu gravei, não quero mentir se eu não esquecer, mas parece que foi em 2006, 2005, 2006, eu escrevi uma música que traz por título Tô Quebradão, e daí um grupo aqui da cidade se interessou na letra, e resolveram de gravada, e na minha voz, dois versos na voz deles, e dois na minha voz, né? E já ponhei o motor da música, Antônio Mentira, e ali deslandou esse nome, Antônio Mentira, que qual eu sou conhecido hoje, em qualquer lugar que eu chegue, eu sou conhecido como Antônio Mentira, e nunca deixei de contar uma história, uma piada, e fazer o povo dar risada, tipo humorista, assim, mas a música fez muito sucesso, tocou bastante, e toca até hoje, aí na música Tô Quebradão, e daqui a pouco nós vamos mostrar lá ao vivo, vocês verem. Se me permitirem. Mas não é pescador não, né? Oi? Não gosta de pescar também não, né? Pescar, na verdade, é pior que, eu fui pescar uma vez, mas não deu certo, opção. Não, no final da pescaria, me deu problema. É que pra pescar na Verdor Rio, é só pra matar tempo, comer um sapo de cá. É, seu laranço. E sabe o que que me aconteceu, homem velho? Acabou nossas iscas, e nós pegamos um papelzinho, escrevimos nele, isca. E não há dever, mas deu certo, afundou a aronha, lá puxemos. O problema é que eu peguei um papel desse tamanho, e fiz escrito, bicho, deu certo. Muito bom. Só pode escutar aí um pouco, o nosso papo. Daí hoje, papá, não estou roubando o teu tempo aí, Wilson Gaiteiro, vizinho meu aqui, do interior, aqui da cidade do Namoro, conhecido como Graxaim, também compôs umas letras, e gravou um CD também, umas músicas dele. Companheiro nosso, o Sema Cordeone, pra fazer umas ao vivo aí, e se ele topar, me escorar, nós fazemos versos de improviso aí também, não temos preguiça, né? Ok, se eles quiserem aparecer no vídeo também, fala pra vocês. Chacaiou o dedo, que não ali, mas eu vou provocar, ele, chego agora, nele, ele dá uma porco viadinha, com prazer. Se eles quiserem aparecer no vídeo também, pode estar montado. Eu quero que ele apareça, até, deu um alô, olha pra gente. Deu? Deu? Ô, Gilberto? Só vinha na frente, não me escorre o celular. Só vinha na frente, eu faço, você vinha na frente. Pode chegar aqui. Bom, boa noite. Tudo beleza? Muito bem. Qual o seu nome? Eu sou conhecido por Graxaim. Peguei esse pedido. Graxaim. E hoje eu tô aqui, né, meio de improviso, né, agradecer aqui, né, meu amigo Antônio Mentira, né, por fazer esse convite, né, então a gente veio, meio convido, meio expresso, queria agradecer o senhor aí também, né, por onde a gente tá aqui hoje. Seja bem-vindo ao Conhecendo a Tradição. É um trabalho que eu faço e com grande alegria é ajudando a divulgar as provas e as bocas da luz e defender a tradição. Aqui tem mais um amigo, velho aqui, meu amigo Gilberto, conhecido como Baitaca. Ele improvisa, ele canta, na verdade, ele não é compositor, nosso amigo Baitaca. Ele não é um compositor, ele faz letras, sim, ele compõe, mas ele mais, ele interpreta o Baitaca. Até, vamos ver lá, o fundo da grota, por exemplo, só dá um floradinho, só para o senhor ver a guela dele, que nós estamos animados. mas aqui no Pinhão Paraná, onde nós vivemos aqui, só um animal, só dá um arrancado. Agora te apresento pra vocês o Baitaca Cúbio, meu amigo, o Baitaca Cúbio. Agora aqui, o peado da campanha arranjou levar o Icapi, por isso é que eu canto assim, para relembrar meu passado. Sabe para fazer um aperitivo? Sabe para ver a guela desse meu amigo? Eu sou o Jato de Amigo. São férias, não é um amigo. Vai ficar cover. Muito bom. Mas, o senhor Antônio, vamos cantar aquela famosa música que o senhor falou no começo aí? Antes de cantar essa música, Tô Quebradão, a minha música tocou bastante, eu quero apresentar para o senhor mais um amigo, que é o dono de um bar aqui do lado da minha casa, ele tem um bolicho aqui, meu amigo, Asa Branca, até emprestou o celular dele para falar com nós. Esse aqui, vai chegar aqui presente, aqui na minha frente. Esse é o dono do bar, meu amigo, apresentar para o senhor. Boa noite, seu Asa Branca. É, seu nosso Cegra Branca. Tranquilo, muito obrigado por virar o amigo aí. Nas festâncias, nós estamos aqui para isso. Nas festâncias da região, ele é acostumado a fazer bingo, gritar leilão para o povo. Ele é bem conhecidão aqui na nossa região, nosso amigo, Asa Branca. Agora, o mais seu celular aqui, vamos aplicar aquela do Tô Quebradão que eu falei para o senhor. Composição minha, letra minha, tocou bastante, e se Deus quiser, eu quero que ela seja uma música eterna. porque ela traz uma letra assim que acontece no dia a dia com muitos amigos e no mundo inteiro. Sempre acontece que o caboclo vai não poder pagar pensão, talvez não pague porque você não pode. E o final dele é talvez na cadeia, mas vamos mandar essa para o senhor dele. Vamos lá, meu amigo, essa aí. Direto do Copinha, o Paraná, o Brasil. Para o mundo, né? O quebradão, olha o pensão, trabalha o tempo e não salva nem o custo. O quebradão, mas tá louco, o levando, por onde eu ando com meus filhos perdem a delícia. Eu sempre fui um pera conquistador, por onde eu dei, arranjei namoradinho. Mas hoje cedo eu preguei outra intimação do céu jurídico querendo a presença. Já assinei a certidão de nascimento, pois 100% disse o DNA. Continuando, revirando, garfo e cavalo emprestado, trabalho dobrado pra pensão não atrasar. Não quebradão, não quebradão, não quebradão. Trabalho também não sobra nem o custo. Não quebradão, mas tá louco, levando, por onde eu ando meus filhos perdem a delícia. Como você, o que nos ajeita, até quero me ajeitar, mas eu as não deixo a minha camisa. Minha camisa está toda descorada, minha boba xaí está rasgando o poder, a minha bota está toda descravada, e a minha prenda está esperando. Com meus amigos me chamam negaranhão, mas eu te digo que essa vida não é mansa. Ainda bem que o governo do Estado tem me ajudado com o leite das crianças. Tô quebradão, pode pensar, trabalho também não sobra nem o custo. Tô quebradão, mas falamos depois, não sobra nem o custo. Não sobra nem a delícia. Sabalho do mundo não deixo nada faltar, faço de tudo para aliviar a situação. Tô confiante que essa crise vai passar, vou pelejar com o outro. Eu sei que devo pra cada santo uma vela, e a vida é vela e eu tenho que aproveitar. Eu me deixo e a panela me derrubou. O dia desse seu tempo que vai se acabar, a ver, tô quebradão, mas o meu custo. Não sobra nem o custo. Tô quebradão, mas falamos depois, vou levar com os filhos pra ir a ver o céu. Tô quebradão, Tô quebradão, mas o meu custo. Tô quebradão, mas o meu custo. Tô quebradão, mas o quebradão, eu tenho a ver, eu tenho um lugar sem o lugar. Com meus amigos, nós chamamos de garanhão Mas eu te digo que essa vida não é minha Aí eu me vi o governo do Estado Ter me ajudado com o leite das crianças Porque pra Deus, faz o pensão Trabalho com a nossa valência Porque pra Deus, faz o tom do meu bom Por onde eu ando, meus filhos, perdi a vez E o tempo me tomava um pé Com a massa A carenia Né, não aconteceu lá, meu amigo Prava E nem o paculista Muito bom, parabéns Isso Eu gostaria aqui de lembrar também de um amigo que me passou seu telefone Foi o Fernando Freitas Isso, o Fernando, um grande trovador, amigo nosso Ele me passou seu nome e falou assim Pode chamê-lo de Antônio Mentira Porque é o nome artístico dele mesmo E quero mandar um abraço pra ele Por essa oportunidade que ele tem idade de passar seu telefone Tenho que marcar com ele ainda, mas não deu tempo ainda O homem é muito corrido O Fernando Freitas é um grande trovador, amigo nosso Sempre se encontramos com ele em rodeio E contamos o caos E trovamos quando dá certo O meu pai sempre dizia assim Quando provocavam pra trová Ele gritava assim Eu vim do não sei de onde Mandado não sei de quem Vim buscar não sei o que pra levar Não sei pra quem Muito bom O senhor é da região do Paraná mesmo? É, eu sou nascido e sou criado aqui na região de município de Pinhão Estado do Paraná Estive em Erechim, Rio Grande do Sul Tive lá, gravei um CD lá Com o Van Cley, baterista dos Monarcas Em 2006 Gravei uma música também que tocou bastante Aquela musiquinha Cantando pras mães uma valsa muito linda Sabe? O Stormy permitir sobrar espaço Daqui a pouco nós sapecamos ela também Uma valsa muito bonita Tocou bastante ela também Eu gostaria que o senhor cantasse pra mim Um vídeo que o senhor mandou Acho que foi o primeiro vídeo Não me lembro agora o nome da música Que o meu celular acabou deletando O senhor até que no primeiro vídeo Mandou um vídeo de música para mim Aquela que é a resposta do céu, né? Isso É, aquela Lembra dela, Graçain? Então vamos lá Resposta do céu com Antônio Mentira No ano 2020 Vejam o que me aconteceu Uma doença terrível No mundo apareceu Nos quatro cantos da terra Muita gente pereceu Fechou tempos em comércio Colégio, as portas bateu Pessoas se isolando E os hospitais estão Tentando amizade Tentando amizade Até que nossa fruta Todos não acreditavam E no erro Ela persiste É a resposta do céu Pra quem diz que Deus Tentando amizade Tentando amizade No mundo down As escrituras sagradas Que isso registra no Estado Neste grande teremoto Que tão acontecerá Nação bom de outra nação Também se levantará Se nós quisermos de alerta Que leve o Senhor de ato A pessoa se idolando Que os hospitais não vão voltar Tentando analisar A peste de nossa fruta Muitos não acreditavam E doer mais a peste É uma resposta do céu Pra quem diz que Deus é o mesmo Muito boa música Essa música fica registrada Essa música muito bonita Eu gostei muito Eu gosto de compor música Até faz o que? Faz três anos A minha companhia resolveu de tomar Doril De como é aquela história Daquele radialista Da dentro de São Paulo Quando eu era criança O Zé Beto Parece que ele dizia assim Tomou Doril? A dor sumiu Foi ela que foi embora Eu escrevi uma música Eu escrevi uma música Tipo humorista Brincadeira Tocou bastante aqui O povo que toca na região Só que ela não é gravada Não é registrada Nada Que traz por título Queimando as panelas Porque eu fiquei Com a minha criançadinha Eu tenho três crianças A menorzinha tem seis anos E o maior tem dez anos Até eu escrevi uma música Da minha história Até mandei pro senhor ali Uma música bem triste E deu bastante Reconcursão na internet A música Fala da minha Da minha vida Como é que ela é Mas eu escrevi uma música Um shot que traz por título Queimando as panelas Muito bonita Tem um grupo aqui Da nossa região Tem um grupo aqui Tchepanqueanos Um grupo daqui da região Tem vários grupos aqui Eles querem gravar Querem gravar Querem gravar Mas a gente não se acerta Com eles Eles querem ser meio Como diz o ditado aqui Correr a bota na gente São ligeiros Então eu não autorizei Eles gravarem E penso Sonho uma hora dessa Eu gravar um CD novo E gravar essa música No meu CD Um shot muito animado Que tem esse título aí Sabe Eu sempre escrevo música De acordo com a realidade Tem essa história Do coronavírus E quantas Já tem seis músicas Já tenho gravado Essa não é gravada Essa que eu estou explicando Mas eu sempre Eu gosto de compor letras Assim de acordo com a realidade Seja boa Seja ruim Seja triste Mas eu estou escrevendo A minha letra E estou mandando O meu recado Com certeza Se o senhor quiser Cantar essa música E pode cantar Para ficar registrada Mas antes Vamos mandar Aquela das mães Pode mandar Eu prometi Aquela que está Cantando para as mães Tenho certeza Que o seu programa Tem muita audição Corre o mundo inteiro Tenho acompanhado Vocês aí O dia que vocês estavam Entrevistando O meu grande ídolo Eu sou fã dele O velho milongueiro Assisti a entrevista De vocês com ele Olha, aquele velho Assisti esse programa E me enxergar nessa tela Aí, ó Aqui tem um fã De Antônio Mentira Humorista Brincadeira Meio parecido com ele E as minhas letras Também são São humoristas São brincadeira Onde tem Eu tenho a música Só canela Que fala que Fecharam minha ferraria Por exemplo Só um pedacinho aqui Só um pedacinho Fecharam minha ferraria Eu trabalhava Noite e dia Não parava Aqui na canela Eu serrava a casa inteira Madeirama de primeira Fazia a porta e janela Mas agora foi horrível Tô quebrado Tô falindo Tô quase indo pra cela Chega um pouquinho Escolhido Capazinho Eu custo Eu não dou dor Mas só canela Só canela Só canela Só canela Que é permitido Serrar Só canela Só canela Só canela Que consigo Comunicar Só canela Só canela Só canela Só canela Só canela Só canela Eu fiz uma outra Que fala da internet Sabe Que o mundo agora Tá muito modificado A minha prima Começou a computar E na internet Ela Que é mudadora De profissão Então quantas letras Eu tenho por aí Que às vezes Não chego nem Lembrar delas Sabe Então vamos mandar Todas as mães Dessa terra Por vocês Eu vou cantar Amor Mais puro E sincero Só você Me sabe Amar Estrangeira Ou brasileira Sem destinação Raça Ou cor Seja Baixão Alta Causa Verdadeira É o seu Amor Minha mãe Eu lhe confesso Tudo o meu Progresso Por rezo Por mim Sem você Eu nem Existiria Com tanta Alegria Te canto Assim Até o nosso Mestre Quando na terra Ele veio Ele também Teve Mãe E aqui No posto Ele é Sem E até hoje Nós sentimos A nova presença Em nosso Mãe Sei Sei que o seu Melhor Presente É bem Seu Filho Feliz Ver minha Mãe Com saúde É tudo Que eu Eu sempre Tenho Quem Tem Mãe Sério E Respeito Se não Tem Faça A oração Que Deus Ser Filho Minha Mãe Do Coração Minha Mãe Eu lhe Confesso Tudo O meu Progresso Por Resolvimento Sem você Eu nem existia Com tanta alegria De canto Assim Minha Mãe Eu lhe Confesso Tudo O meu Progresso Por Resolvimento Sem você Eu nem existia Com tanta Alegria De canto Assim Essa música Encerrando Vamos Um forte Abraço Vamos Passar As coisas Dessa terra Muito boa Sra. Tom Boa música Me fez eu passear No tempo Porque eu já não tenho A minha mãezinha Comigo Também Então Me fez eu passear No tempo A minha mãe Também é muito Pobre A coitadinha Da velhinha Sabe Se criou Se batendo Para dar de comer Nós Quando nós Eram crianças Criei Mãe Meio Por casa Aleia Também Sabe Mas O único Presente Que eu pude Dar para ela Porque ela Ainda era Viva Foi essa Letra Eu tenho Certeza Que ela Gostou Bastante Com certeza Mas O senhor Me disse Que o Sofonero Também Gravou Um CD Foi isso Isso Gravou Um CD Também Para mim É uma honra Que o senhor Já notou A minha humildade A minha simplicidade Eu faço Assim Eu fiz Uma música Eu não sei Se eu lhe mostrei Ela para o senhor Ela é bíblica Ela vai por dentro Da bíblia Que fala Que Quem se humilha Será exaltado E quem se exalta Será humilhado O maior Lá no reino do céu Como um menino Tem que ser comparado Então eu fiz Uma música assim Então Eu Se eu tiver Um pão Na minha mão E tiver Um com fome De a parte de mim Eu atoro Pomei E comemos juntos Então Essa entrevista Para o senhor Hoje Para mim É uma honra Deixar um Dois Ou talvez Três Quantos amigos Tiver Pequeno Também Que são Que nem eu mesmo Tipo o Baitaca É nascido No mesmo lugar Que eu nasci Uma localidade Chamada Lajado Feio Então Para mim Trazer eles Junto Com nós Levar o nome deles Para o mundo inteiro Para mim É uma honra Dar um presente Para eles Então Ele pode cantar A música deles Sem problema nenhum Vou acompanhar É companheiro Também Mora vizinho E sempre está comigo E para comigo Na minha casa É um companheirão Nascido Então Se bem Canta Reprovisa Vai cantar Ou ele Ele está tremendo Mas não vai fazer O que o senhor falou Segura essa música O que o senhor falou Depois que ele canta Essa música O que o senhor falou Agora para mim Isso Essa Nós já mandamos Para o senhor Vem Depois Vem Socar essa música Essa música É tipo um hino Essa música Quando eu falei Para o senhor Ali Ela 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 retrata As palavras Da Bíblia Sabe Isso Ela retrata As palavras Da Bíblia É isso aí Então eu quero Agradecer O meu amigo Antônio Mentira Pelo ouvido A gente Vem meio De improviso Hoje eu estou Com uma Oitenta Abaço Aqui A minha 120 Está com o grupo Está com o grupo Pealo Lá de Cantagalo Então a gente Meio estranha A gaita Acordeão Quando a gente Pega A gente Meio estranha Então Eu Eu Quando Eu Nasci No interior Aprendi Tocar Nunca tive Um professor O pai Nunca deixou A gente Fazer aula Nunca tive Condições Aí Meu amigo Não pôr de mentira Fez um convite Para mim Fez um convite Do interior Tudo E fui apresentado Aqui pela cidade De Prião Através dele A gente Tivemos Curitiba A gente Foi A gente Foi visitando As experiências E daí Passei Tocar Toquei Com vários Grupos Vários Projuntos Toquei Com o grupo Tipantiano Que ele mencionou Agora Toquei Com os Manos Toquei Com o Toquei Com o Grupo Toquei Com o Grupo Raça Gaúcha Toquei Com o Minuano Então A todos Os músicos Aqui de Pinhão De Guarapuava Região Aquele abraço E Um grande abraço Para você Como é o nome dele mesmo? Gilberto Giba Gilberto O nosso Antônio Mentira Nosso amigo Antônio Mentira Nosso que pegou De surpresa Que nem o nome Do apresentador Não explicou Para a gente mais Então Vamos Que vamos Mas se você Quer ser do Gilberto Pode chamar de Giba Nesse Giba Eu quero fazer Então Uma música Que Da minha autoria Foi a música Que foi mais Pedida E mais Tocada Aqui Do município De Pinhão Então vamos lá Onde Onde Minha solturena querida, venha que eu quero te ver, porque o que está passando, e eu comigo sem você. Mas o que me deixou, me deixou, quando ela me disse, que não vai mais tocar. O que me deixou, me deixou, me deixou, quando ela me disse, que não vai mais tocar. Se eu não me deixou, me deixou, me deixou, quando ela me disse, que não vai mais tocar. Amanhã, calhar todo dia, é uma grande solidão. Vou deixar os meus parentes, meus pais e meus senhores. Te companheira levo a dar, a consola aos sofrimentos meus. Quando me deixou, meus carinhos, me deixou, me deixou, me deixou. Me diz uma coisa, seu nome artístico é Graxaim mesmo? Isso, o meu nome artístico é Graxaim. Ok, muito bom, parabéns rapaz, muito bom. Segura um pouquinho depois, eu vou pedir para você tocar um choque gaúcho. Tocamos, pode, será um prazer. Pode mandar o choque agora mesmo, sem problema. O chatão queimando as panelas lá que prometimos para o senhor. Isso. É, o queimando as panelas lá, o prometido ali, é uma letra nova que não foi gravado ainda, sabe? E nessa conversa com o senhor aí, se alguém se interessar um dia de gravar uma letra nossa aí, que seja do agrado deles aí, estamos à disposição. Depois posso fazer um shot solo, né? Isso. Com o nosso amigo ao vivo, mano, hein? Isso. E daqui a pouco o meu amigo Asa Branca vai fazer um verso, declamado e formado, né? Típico do narrador de rodeio, né? Eu sei que você é de bom isso. Galera. Essa é quem tá na história! Uh! 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 Música 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 Com certeza, o homem já é da casa Ou nós somos da casa Mas se o senhor permitir Ele pode fazer o verso que ele pediu Pode fazer, sim Vamos estucar E ver se você sai alguma coisa Nossa, amiga Podemos chamar o WhatsApp? Pode colocar o homem na tela aí Muito bem, boa noite Boa noite É um privilégio estar falando com o senhor A gente vem acompanhando aí alguns dias A extensão do seu programa Então, é um privilégio pra gente Vou fazer dois versinhos pra não roubar muito tempo Mas o trovador tem que usar o chapéu, né? Sou uma zá branca, nasci num lugar errado Estou aqui por engano Quando estou preso, estou hospedado Quando estou solto, estou viajando Quando eu fico com a mãe, eu deixo a morena chorando Sou a zá branca, pra quem não me conhece Vou me apresentar Moro no Pinhão, no estado do Paraná Faço versos de rodeio Porque nós tu nunca fiz vestes pra ganhar Eita, muito bom, senhora Branca Parabéns Amigo Baitaca, chega aqui Aos é o Baitaca Caiu um celular aqui Ô Baitaca, pega o violão aqui Baitaca É problema no celular Tudo o que, hein, meu amigo? Tudo ok Tudo beleza? Aí, aqui fica bom Agora sim Acredito que ficou show de bola aí Puxa, que eu já não amei o Graçaí Com o verso de rodeio Eu ouvi o Graçaí Por favor, não se enzima Já cantei no palco Na minha tapinha É o que, Curitiba E a banda Canto de alas Amigo, Jué É o que é você? É o que é você? É o que é você? Meu amigo Ao cheiro, o Gira Tanto longe Tanto perto Eu procuro fazer as coisas Sempre mais do jeito do certo E o Antônio O Gira É mais perdido Do deserto Saiu o som? Não se escuta lá o frasco Nem o frito Não se escuta lá o frito Amigo A idade Capricha Não se escuta lá o frito Não se escuta lá o frito Que foi a sua participação Amigo Dizem que vocês dois Eu como a crista Eu como a crista Do mentira E do pai da catupim Nos meus versos Eu confio E mereceu Minha madrinha Pra tomar com vocês dois Eu prefiro Cantar sozinho Que caiu o corpo sentado Vamos encerrar esta onda Foi muito animado Sei que você é repetista Mas seus versos É ensaiado Mas seus versos É ensaiado Eu não sei se é certo ou errado O que o mentira falou agora O amigo praxas Pra mim tanto faz o que E nenhum não tem defeito Os versos Sairam junto Bem tomado Desse jeito É isso É o amigo Vai atrás Vai passar mais Se meus versos Não são ensaiados É que eu sou Um tarapôito Eu sou criado No feijão Sou criado Pachina dos coitos Eu já surrei Sei se com vocês Me quero Muito bem Muito obrigado Pelos versos Opa Muito obrigado Pelos versos Muito bom Se apertar Ele decorou Um versinho Ele sempre pecados É o fim da nossa conversa Mas Seu Antônio Canta aquela música Que o senhor havia falado Antes do O Dracaim Aquela que fala da Bíblia Do exalutado Isso Vamos ver se nós fazemos Ela é tipo um hino Sabe Ela É igual aquela Que nós Demos o nome Junto pra ela Aquela resposta Do céu Que nós cantemos Essa música Nem nome Eu não dei pra ela Sabe Porque eu escrevi ela E nem Cantemos Brinquemos E foi-se embora E bastante gente gostou Olha Eu nem tinha lembrado Que foi eu Que tinha dado o nome Pra caramba Junto com o senhor A resposta do céu Então É uma bandeira Assim Eu tiro no violão Depois que improviso Mais ou menos assim Ela é curtona Mas é da Bíblia É tipo Como eu falei pro senhor É tipo um hino Fala assim Deixa eu explicar uma história Tinha um rapaz Conhecido como pastor Vamos citar o nome dele Mas era pastor Mas fazia muita coisa errada Coitado Sabe Na verdade A Bíblia diz também Aquele que pensa Que tá fazendo coisa certa Só dele pensar assim Ou falar assim Ele já errou de volta Nessa terra Não tem conjunto Mas esse não era Deixava a coisa Deixava escapar o terneiro Com um lacinho de atrás Ele não dava bola Pra nada Sabe Dava de pastor E eu olhando ele Não é que o campeão Se sujeira nele Capaz de maneira nenhuma Mas a gente tem que dar O melhor da gente Pra Deus E ele me pediu pra mim Escreva um hino Rapaz E eu peguei uma Bíblia Velha Assessurrada Já E achei um versículo Muito conhecido E resolvi Ler esse versículo Cantando E rimado Que saiu Mais ou menos Você pode orar E jejuar Vender tudo o que tem E ao pobre doar Estender as mãos Ao necessitado Pode até morrer Não será aproveitado Tem pessoas Que se diz Sobre Que se diz Pastor Ou se diz Cristão Mas esquece De se humilhar E volta ao amor Do seu coração Quem se humilha Será exalto Quem se exalta Será humilhado O maior do reino Do céu Como o menino Tem que ser comparado Quem se humilha Será exaltado Quem se exalta Será humilhado O maior do reino Do céu Como o menino Tem que ser comparado Você pode orar E jejuar Mas nada disso Tem valor Você está perdendo tempo Sem seu coração Não tiver valor Você pode orar E jejuar Mas nada disso Tem valor Você está perdendo tempo Sem seu coração Não tiver valor Mais ou menos Gostou dela Muito bom Mais uma música Eu tenho uma música Nativista Que nós temos Com ele Tem outra música Escrevi uma música Eu senti no meu coração De contar Com o senhor Essa entrevista É para nós conversar Para nós entender Então vamos lá O meu pai Coitado do meu pai Quantas vezes De chegar bêbado Em casa Nós era criança Ano passado Nós pousávamos no mato Nós apanhávamos Daqueles rabos de tatu Pouca gente conhece Apanhávamos daquilo Pousávamos no mato Sofrimos demais Com o meu pai Tá bom Vamos acelerar um pouquinho Quando ele ficou velhão Já com 60 e poucos anos Ele caiu De campo O coitado Ficou usando fralda Eu cuidei dele Dois anos Eu dava banho Eu levava no banheiro Eu dava banho Trocava fralda Roupa E cuidei dele E um dia Um certo dia Meu amigo Eu acharia Eu dei um banho No meu pai Arrumei E ele Fiquei olhando Para ele E pensei Eu vou escrever Uma música Na história do meu pai E fiz ela Cantada Não, ela Falada e cantada Primeiro fala E depois canta Que ela traz Por título Essa tem o título Segredo da felicidade Então vamos lá Estamos para conversar Estamos para mostrar Nosso talento Então vamos lá Fala assim Ela é falada Depois é cantada Acompanha na gaita E uma gaita Olha assim Segredo da felicidade É fácil de compreender Todos que sofrem Esqueceram Que fizeram Alguém sofrer O mundo é uma escola Que ensina a gente A viver Ninguém paga O que não deve A recebe O seu aberto Não pague o mal Com o mal Não canse De fazer o bem Colhemos O que plantamos A recompensa Vem Não olhe O defeito Do outro Primeiro Olha o que você tem Pois somos todos iguais E não somos mais que ninguém Daí que é Segredo da felicidade É fácil de compreender Todos que sofrem Esqueceram O que fizeram Alguém sofrer O mundo é uma escola Que ensina a gente Que a viver Ninguém paga O que não deve A recebe O seu aberto Ninguém paga O que não deve A recebe O seu aberto Não pague o mal Com o mal Não canse De fazer o bem Colhemos O que plantamos A recompensa Vem Não olhe O defeito Do outro Primeiro Olha o que você tem Pois somos todos iguais Não somos mais De ninguém Nós somos todos iguais Não somos mais De ninguém Muito bom O amigo Graxaim Ele pode tocar O shot dele agora Para a gente Estar quase dois Nem que esteja Só solado Tocado Cantado Assumbiado Da forma que o Graxaim Querer tocar O senhor Intervista mais Então uma pergunta Para o senhor Mais tipo Música gaúcha Trovas Tipo música sertaneja Também não Ou vai também Também vai também O meu canal Ele é escrito Trovas do Sul E etc E etc Tem muito mais coisas Também pode colocar No canal também Eu vi uma música sertaneja Faz um ano e pouco Muito bonita Muito bonita Muito bonita E A gente tem um sonho De cada um Não é só meu Não é só dele Cada um É mostrar O que sabe O que criou O que criou Para o mundo inteiro E eu acredito Que agora É uma oportunidade Exato Então Capricho Mano Albino Monique Vou fazer uma música Um shot Do nosso amigo Do nosso mestre Albino Monique E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Só é quem faz o ouvido, meu amigo. Quem não faz o ouvido. Um abraço. Um abraço. Você falando novamente em uma outra hora, uma outra oportunidade que Deus nos permitiu. Um abraço e um bom acima para vocês. Obrigado.